O que é a história de um período de ausência? O que é a história de um período de ausência? O que é a história de um período de ausência profissional na área da sensibilização ambiental, que é isso que ainda desenvolve hoje em dia, no Instituto Superior de Conservação da Natureza e Florestas, há mais de 20 anos. Portanto, aliando isto ao seu gosto de escrever, ao seu gosto para crianças, tudo se coadunou para um final feliz, digamos assim. Portanto, gosta daquilo que faz, sente-se bem no lugar que ocupa profissionalmente. Exatamente. Portanto, eu apesar de ser engenheira florestal, que tenho bastante orgulho, porque acho que a floresta é importantíssima nos dias que correm e todos nós temos que ter esse espírito e essa missão de defender, associo uma outra vertente que é, no fundo, passar essa mensagem a crianças. Eu, desde pequena, que sempre me senti bastante realizada quando falava para alguém, mais novo que eu, quer de uma área em específico, quer de uma música, quer de uma brincadeira, sempre tive essa aptência para falar com os mais novos. E esta minha atividade profissional, em termos de sensibilização ambiental, deu-me esta oportunidade de passar a mensagem, às vezes, com alguma criatividade e também com algum gosto, claro. Portanto, continua a fazer palestras, fala para os mais novos. Sensibilização da floresta também é um dos motivos deste livro. É um dos objetivos, digamos assim, de falar deste livro, embora aqui seja uma mensagem mais de inclusão também. Exatamente. Portanto, além do Garoto Sem Modos ter esta mensagem de aceitar a diferença, de ser muito importante numa sociedade inclusiva, chama também a atenção para a necessidade de utilização sustentável da floresta e apela a que os próprios pais, os educadores, possam ver a floresta como um espaço de aprendizagem e, em simultâneo, ajudarem que a floresta comece a ter novamente a vida que tinha há muitos anos atrás, com os nossos avós, com os nossos tios, e que talvez fosse uma forma de prevenção de alguns atos menos corretos que hoje em dia assistimos à nossa floresta e que põe em perigo a sua continuidade e a sua sobrevivência. Portanto, este espírito de, como falávamos há pouco, de liderança, também a leva a ter uma outra apetência para falar com as crianças, para o seu público, que são as crianças. Sim. Também se a utiliza a escritura da escrita para crianças. É assim. Eu penso que a mensagem tem que ser sempre passada de forma criativa. Temos que arranjar estratégicas para que as crianças nos consigam ouvir. Não é fácil nós falarmos para um público-alvo no sentido de transmitir apenas teoria. Nós temos que, de alguma forma, arranjar argumentos para lhes captar a atenção e o interesse. E o livro Garoto Sem Modos, penso que não é apenas algo escrito, tem um conjunto de imagens que, na minha perspectiva, estão muito bem concebidas, falam por si e que talvez ajudem a criança a despertar o interesse a ler esta pequena história e, desta maneira, a refletir se as atitudes que têm até o momento ou que têm tido são as mais favoráveis ou não, para que nós todos possamos perceber que a inclusão de quem é um pouco diferente de nós tem que ser uma etapa a seguir nesta nossa sociedade. Bom, Célia, um dos motivos também que me disse, que enquanto contacta com crianças, sentiu que ainda há muito o estigma da diferença, de deixar de lado quem é diferente. Também é outro motivo deste livro, eu suponho que também este o seu sucesso, do livro. Exatamente. Este meu livro surge daí mesmo. Do meu contacto, que eu tenho estabelecido ao longo de todos estes anos com escolas e com crianças e com jovens, retiro-me lá ação muito clara, é que aceitar a diferença é cada vez mais difícil. Quer essa diferença seja física, quer seja psicológica, quer seja de recursos financeiros, seja que diferença for. Quando há alguém que parece um pouco à margem do contexto ou do grupo onde está inserido, tem sempre um caminho muito mais dificultado para atingir os seus objetivos. Então eu pensei que cada cidadão, à sua medida, devem-se dar esforços para tentar minimizar ou alterar esta situação. Daí o facto de eu achar que, na minha perspetiva, como gosto de transmitir a mensagem a crianças, como acho que tenho algum jeito para escrever, tentei escrever o Garoto Sem Modos para tentar levar a minha mensagem mais além. E com o lema, que eu gosto imenso de transmitir, que é aceitar a diferença é uma forma de nós sermos maiores. Portanto, esse estigma que tanto diz também passa por outros lados. Por exemplo, a diferença no vestir ou no calçário, a roupa de marca, às vezes também cria essas barreiras entre crianças e também por aqui se pode aproveitar este livro nesse sentido. Exatamente. Portanto, é como eu disse, qualquer que seja uma diferença significativa, independentemente de ser uma roupa, um livro, um penteado, uma forma de dizer bom dia, uma forma de dialogar com um tom mais alto ou mais baixo, se a criança ou o jovem se afasta um bocadinho daquilo que nós idealizamos como um padrão normal, que não existe padrão normal, mas que a sociedade idealiza, esse alguém é sempre colocado à margem e tem muita dificuldade em se inteirar quando às vezes tem características e potencialidades muito maiores do que alguém que se julga normal. E eu penso que é isso que tem que ser trabalhado e é isso que tem que ser combatido. Todos nós temos potencialidades que têm que ser aproveitadas e não há ninguém melhor que o outro. Todos nós temos a nossa utilidade, como eu às vezes digo quando vou falar sobre a floresta, que até uma simples minhoca, uma simples formiga faz parte de toda a engrenagem, tal e qual como um carro pode ser um pequenino parafuso, se faltar ele já não funciona tão bem. E todos nós temos a nossa função e é isso que a sociedade tem que perceber e é isso que as crianças têm que ser habituadas a ouvir para poder interagir e aceitar a diferença com a naturalidade. Pronto, isto é um tema que dá pano para mangas, obviamente. E como já vimos, só neste bocadinho aquilo que se pode discutir. Por isso mesmo, este livro não vai ficar por aqui, é o que sei. Não, eu espero que não. Portanto, o Garoto Sem Modos, eu espero que ele consiga atingir o máximo de famílias, de crianças, de escolas, de bibliotecas e depois eu tenho todo o interesse e gosto em continuar a trabalhar e a escrever sobre a inclusão. Porque a inclusão é a muitos níveis e obviamente que já tenho em mente um novo livro que fala também de inclusão, mas numa perspetiva um bocadinho diferente. Podemos saber qual é? Tem a ver com sonhos? Tem a ver com sonhos, ou seja, quando alguém tem um sonho e existe outro que lhe o tenta roubar e devido a esse percurso difícil, esse sonho é colocado à margem e a pessoa sente que não tem já potencialidades, que não consegue ir alcançar o seu sonho, o seu objetivo, acaba por ficar triste, decepcionada e tem que haver no fundo aqui um empurrão de alguém, para que essa pessoa volte ao de cima e para que se acredite que afinal vale a pena lutar pelos nossos sonhos. Portanto, sei que está a pensar no próximo ou nos próximos, mas este continua a dar que falar, já vai para a segunda edição. Sim, o Garotos Sem Modos já vai para a segunda edição, portanto foi lançado em maio de 2023. Em agosto nós temos, portanto a gráfica está a trabalhar já para sair os próximos exemplares da segunda edição, o que para mim é uma honra. Eu quando escrevi Garotos Sem Modos, a estratégia que eu idealizava para fazer chegar às pessoas não foi logo a que depois tentei enverdar por ela, mas o que é certo é que eu pensei sempre que nesta altura eu não teria uma mensagem que passasse tão além. Portanto, além dos municípios que me apoiaram muito, das pessoas com quem eu tenho interagido, de outros cidadãos que me têm ligado a dizer que despertou o gosto pelo tema e que querem ler o livro, porque este livro, apesar de ser um livro diferente ao juvenil, eu partilho o que todos os adultos deviam ler, que é uma mensagem simbólica. E acho que sim, que já chegou aos adultos. E que valia a pena. Portanto, falou aí no apoio dos municípios, mas nem tudo correu bem. Sentiu algum, portanto, não houve um grande apoio para o arranque deste livro. Portanto, foi também um investimento um bocado pessoal. Sim, exatamente. Qualquer primeiro autor tem sempre que fazer um investimento. não é conhecido no mercado editorial e é sempre pedido um investimento. Esse investimento é feito. Obviamente que qualquer autor tem uma expectativa de, junto dos municípios, por entender que tem um papel também preponderante na formação dos cidadãos, que esta mensagem pudesse ser amplamente difundida. Obviamente que houve municípios que não entenderam assim. Houve municípios, inclusive, que têm como bandeira a inclusão. Exatamente. Teve uma história um bocado triste no município do Fundão. Sim, para mim foi muito triste, porque o município do Fundão disse que o livro não tinha interesse e não comprou nenhum exemplar, nem mesmo para as bibliotecas escolares. E isso, para mim, obviamente que é triste, porque a inclusão faz parte da nossa vida e tem que ser entendida por todos. E é um conselho que despega-lhe da bandeira da inclusão. Exatamente. E para mim foi uma decepção imensa quando, depois de ter feito alguns contactos, tive mesmo esse feedback. Portanto, foi-me dito pela senhora que me atendeu. Eu nunca consegui falar com ninguém da direção e fiz vários contactos. No sentido que, pronto, pedimos desculpa, mas neste momento o livro não tem interesse para nós. Com o traguimento, houve municípios interessados, felizmente. Sim, felizmente. A maioria. Muitos municípios. A maioria dos municípios do Distrito de Castelo Branco manifestaram-se solidários comigo. Por exemplo, o município de Vila Velha de Rodão permitiu-me que eu fizesse o lançamento. Tive muito orgulho em estar lá. Uma sessão simbólica, mas muito bonita. Desde a primeira hora que se mostraram muito sensíveis a esta questão da solidariedade. E muitos outros que eu podia estar aqui a referir, quase todos eles. Castelo Branco também teve aqui algum papel? Sim, Castelo Branco também aderiu a esta iniciativa. Agora é assim, o mais sincera possível. Eu esperava que fosse um bocadinho mais, mas compreendo. Cada município, à sua medida, acaba por dar valor ao livro e comparar um número de exemplares que entende. Nós, como pretendemos passar a mensagem, temos sempre uma ambição de um bocadinho mais. Mas, por mim, se for algo, já é importante. Seja para transmitir em biblioteca, seja para transmitir em escolas, em professores, seja aquilo que for, à sua medida, é importante. Também em Vila Velha fez, como disse, a apresentação do livro. Havia crianças? Mostraram sensibilidade para este livro? Sim, sim. Havia muitas crianças a assistir. Portanto, foi uma organização do próprio município. O meu papel foi mesmo só ir lá tentar contar um bocadinho a história. E daquilo que eu percebi quando eu questionava. Mas vocês acham que o garoto sem modos é mesmo sem modos? Ele é mal educado? Havia meninos que me diziam logo. Sim, muito mal educado. Ele não diz nem bom dia, nem boa tarde. Havia outros que diziam. Não, se calhar ele não é mal educado. Se calhar ele estava triste. Pronto, e nesta perspectiva, se calhar ele estava triste, Já há ali, por parte de algumas crianças, uma perceção de que olhar para uma pessoa nem sempre é, ou nem sempre transmite, aquilo que vai por dentro. Muitas das vezes nós temos no nosso interior um determinado sentimento e não conseguimos exteriorizá-lo. Ou exteriorizá-lo de forma diferente. A que leva a que as pessoas tenham uma má interpretação. Mas eu penso que a forma... Nesse sentido, o facto dessas crianças fazerem esse tipo de observações significa que leram. O que também vai sendo algum... Hoje em dia as crianças não têm muita apetência para a leitura. Este tipo de livros também chama para que leiam outro tipo de livros? Eu penso que sim. Até porque este trabalho em Vila Velha de Rodon, as educadoras e os professores já tinham lido com as crianças na escola o livro, já tinham feito um pequenino trabalho de casa. Depois eu explorei de uma outra maneira, porque compete-nos a nós também ter uma criatividade na forma como exploramos e como apresentamos a mensagem. Mas além disso, há outras crianças que já me compraram um livro e que me mandam mensagens a dizer que gostaram muito, que acharam um livro muito simples, de fácil leitura e que perceberam que afinal temos que todos respeitar os outros independentemente das suas diferenças. Eu tenho divulgado algumas dessas mensagens nas minhas redes sociais, tanto como a Cristina, que me encaminhou a mensagem, como outros pais, como crianças. E eu acho que esse feedback, eu cada vez que tenho uma mensagem no feedback positivo do meu livro, fico extremamente feliz. E não é só pelo facto de dizer o livro é bom, é entre linhas daquilo que eu leio das mensagens. Há uma senhora que me diz, eu com o livro percebi que nós devemos ligar menos às aparências. E é isso que nós ligamos hoje. Portanto, cada um retira um bocadinho daquilo que o livro pode. E este livro tem várias mensagens, não uma só, mas tem várias. Depois, como eu escrevi, este livro parece que é... Estamos a falar do vizinho que está ali ao meu lado, que fala, que diz mal do outro, que comenta. Portanto, e aí também é um dos motivos, se calhar, deste sucesso. Mas nós temos estado a falar muito na escrita, no livro, mas há um por menor, que será um por maior, digo eu, que é a questão da ilustração. Descobriu também aqui um talento. Exatamente. A Joana Delgado é uma menina que eu tenho cooperado, porque eu, além da minha atividade profissional no ICNF, tenho estado a apoiar também uma irmã minha, num centro pedagógico, com apoio a crianças. E então a Joana surge desse contexto. Eu conheço a Joana, nesse apoio pedagógico, reparo que a Joana está sempre a rabiscar, fazer um desenho aqui, um desenho ali, e então pensei, bom, eu gostaria muito de escrever um livro, não tenho jeito nenhum para a ilustração, tinha que tentar arranjar alguém, primeiro que se revisse na mensagem, e depois que tivesse o talento de transpor para desenho aquilo que eu gostaria que o livro transmitisse. Falei com a Joana e com a mãe dela, obviamente, porque a Joana ainda é uma menina de 13 anos, e a mãe disse, mas Joana, é muito sensível a essas questões. Começamos as duas a trocar, de alguma forma, pontos de vista, a Joana fazia um esboço, eu dizia, olha, Joana está ótimo, ou eu gostaria mais que houvesse essa mensagem a passar mais neste sentido, e eu acho que a ilustração saiu espetacularmente, e consegue, através dos desenhos também, perceber um pouco da história sem estar a ler. Eu acho que sem as palavras, só com os desenhos, a história era perfeitamente perceptível. Portanto, a Joana vai continuar a acompanhá-la nesta senda, de continuar a escrever este tipo de mensagens. Eu espero que sim, aliás, já estendi convite à Joana para as próximas ilustrações, que não são tão similares a estas, porque a minha intenção é escrever agora uma fábula, e a fábula porquê? Mais uma vez, porque eu puxando um pouco, abrazo a minha sardinha, sou engenheira florestal, trabalho no ICNF, tento que as crianças comecem a conhecer também algo que pertence à nossa floresta, ao nosso património natural. Então, uma fábula, os animais falam, conhece-se a espécie, acaba por se transpor para eles características humanas, há personificação, e eu acho que isso é também mais atrativo. É uma forma de chegar mais próxima ainda. Entretanto, há outras novidades. A editora Chiado Book está a convidar autores, jovens autores, para participarem numa antologia, diria eu, de poesia. Assim, do nada, a Célia foi convidada. Não é do nada, porque já tinha apresentado este trabalho, e é convidada para participar neste livro. Exatamente. Portanto, foi-me direcionado o convite de apresentar um poema. Para aquilo que percebi da Chiado Book, eles convidam ou autores que já são consagrados, ou então jovens autores que parecem, na sua perspectiva, tenham talento, pediram-me para escrever um poema, que iria integrar essa antologia, que irá ser publicada ainda este ano, e eu pensei que o meu poema teria que se integrar, no fundo, no tipo de literatura que eu gostaria de continuar a empreender, no fundo, que é a inclusão, e então o título do poema, Os Meninos do Acaso, e o que é que eu pretendo com Os Meninos do Acaso? Chamar a atenção que há crianças que neste mundo são sozinhas, nos desafios, nos obstáculos. No fundo, é um bocado também dar continuidade à mensagem do livro. Exatamente. Eu já tive a oportunidade de ler, senti isso, que é um bocado a continuidade da mensagem que o livro nos deixa. Exatamente. Quando é que vamos poder ler esse poema? Eu penso que lá para outubro, novembro, porque depois a Childbook faz uma gala, com a apresentação do livro, com os autores que entenderam estar presentes, e a partir daí o livro está disponível, para quem quiser comprar, eu própria terei todo o gosto em divulgar o meu poema, porque é também uma forma de continuar a passar uma mensagem. Este convite também é um reconhecimento? Eu penso que sim, que é um reconhecimento, até porque no início, quando eu pensei, eu enviei as quatro ou cinco propostas que tinha escritos de contos infantis para várias editoras. A Childbook foi uma delas. Na sua vertente, infanto ao juvenil, que são as edições Flamingo. Eu depois optei pela oficina da escrita, porque achei que era uma editora mais jovem, que talvez desse mais atenção a um autor que não tendo qualquer experiência, sendo novo, tinha mais dificuldade em fazer vingar a sua mensagem, mas a Childbook, tendo ficado lá com o meu historial, achou que mesmo eu não tendo acatado ou não tendo aceito a sua proposta inicial para o Garoto Sem Modos, poderia cooperar agora. E foi nesse sentido que eu cheguei junto a Childbook e que me estendeu agora ao convite. Já pensou em criar uma coleção com estes livros todos que têm em mente sobre estes temas, uma coleção específica? Eu teria imenso gosto. Era para mim um dos grandes sonhos, mas isso implica, da parte do autor, um investimento grande. E eu, neste momento, não tenho capacidade, em termos financeiros, de poder editar uma coletânea, porque eu espero ter algum pequenino reconhecimento daqui a algum tempo no mercado editorial. Neste momento, quem é que conhece Garoto Sem Modos, quem conhece Célia Teixeira, ou as pessoas que estão aqui, ou que já compraram um livro, mas muito pouco ou nada, não é? Então, a editora tem que ter uma segurança, tem que ter segurança que o autor tem alguma credibilidade para poder avançar com o investimento dela. Eu compreendo isso, não é? Então, neste momento, só se houvesse, por parte de algum município, de alguma entidade, o interesse em publicar, obviamente que eu ficaria muito feliz, mas na minha perspectiva, eu própria, neste momento, não tenho capacidade para avançar nesse investimento. Falamos agora um pouco de si. Portanto, com este talento para a escrita, também para algum talento para as artes do palco, Maria e eu, porquê é que chega a engenheira florestal? Olha, então é assim, eu desde pequena sempre gostei de ser professora. A minha questão era ser professora. Sim, as pessoas irmãs esqueçam-se disso. E estava sempre a tentar ensinar tudo a alguém. Mesmo nas nossas brincadeiras de rua, eu dizia, ah, vamos tentar ser aqui, fazer aqui uma lição disto ou daquilo. E as pessoas diziam, mas porquê é que eu sei ela, eu tenho de ser sempre ela a professora? Era sempre mesmo. É um espiritinho grande. Nesse sentido. Acontece que, por questões de vida, muitas vezes até por recursos financeiros, os meus pais, na altura, não tinham capacidade que eu saísse de Castelo Branco e que pudesse ir para uma universidade, porque os recursos eram muito maiores. A minha grande, na altura, ambição era ser professora de geografia. Se me perguntar porquê, eu se calhar hoje não consigo dizer, porque eu estava mais vocacionada para o património natural, para os animais, mas tinha aquela ideia de ser professora de geografia. Se calhar tem alguma coisa a ver, não é? A minha localização. Tem alguma coisa, não muito, mas tem. Mas pronto, não foi possível na altura por essas questões que falei. Acabei por escolher um curso, então, localmente, aqui na Escola Superior Agrária, em que fosse mais fácil para os meus pais e que eu pudesse também ter o sonho de ter um curso superior e de poder dar asa a esta minha faceta de falar com as pessoas, nomeadamente com as crianças, que eu adoro crianças. E pronto. E acho que, para tudo, há uma primeira vez, independentemente, não ser assim uma jovem, mas pronto, dá a ideia também que nunca é tarde para começar. Até nisso, acho que o meu livro transmite uma mensagem. Exatamente. Pronto, é um gosto estar aqui. Temos falado do seu livro, desta sua obra. Esperamos que continue e continue a passar este tipo de mensagens. Quer deixar alguma palavra para além da mensagem que deixa no livro? Muito obrigada, Cristina. Agradeço-lhe imenso. Agradeço imenso a Abre Baixa TV esta oportunidade que me deu. E aquilo que eu posso pedir a todos os que me vão ouvir, ou que me estejam a ouvir, é que tentem fazer um pequenino investimento e adquiram o Garoto Sem Modos para oferecer ao filho, ao sobrinho, ao primo. E aos pais, porque não. E aos pais também, para que esta mensagem circule e para que nós tenhamos uma percepção coletiva de que temos que ser todos iguais e de que temos que ter uma sociedade mais tolerante e mais justa. Qual é o preço do livro? São 14 euros. Portanto, também não é um livro, não é nada de especial. Portanto, nós cá ficamos à espera da tal antologia. Certíssimo. Será como isto hoje. Sobre estes temas da inclusão, também da defesa do património, da floresta e por aí adiante. Foi um prazer tê-la aqui comigo, Célia. Esperemos que vê-la mais vezes por cá. É sinal que possa haver outras obras. Nós, da minha parte, também foi tudo à conversa. A conversa é com as cerejas. Nós voltaremos um dia destes aqui, na Beira Baixa TV. Tchau. 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 Tchau.